Galera, aqui no canal do John, a ação, suspense, muita adrenalina com o Mike da Suat, bora lá! Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, cachorros e cachorras, au au, vamos falar de bastante coisa, então vou tentar seguir uma ordem aqui. Primeiro, se você ainda não segue o Instagram da Players, tá na descrição aqui o Instagram, lá você acompanha tudo que acontece no meu canal, no canal do Luiz Raider, no canal do Lucas do Manada e no canal do Felipe Rauer. Pra quem não sabe, a Players é uma network que junta esses quatro amigos pra que a gente grave e faça as coisas juntos, beleza? Em breve a gente deve agregar outros youtubers pra essa network nossa, então se inscreva lá no Instagram que em breve a gente vai fazer um sorteio coletivo pra galera que nos segue no Instagram. Outra coisa importante é que a Players agora tá com uma linha exclusiva de camisas de airsoft, tá? Ela é tão boa, tem tanta qualidade que dá tanto pra você jogar com a sua camisa de airsoft como pra você ir pro shopping, pra balada que você quiser. Então tem vários modelos e daqui dois meses a gente vai trocar essa linha, então se você comprar hoje você vai ter um produto praticamente exclusivo, né? Porque na próxima linha a gente vai tirar os modelos atuais e colocar modelos novos. Então entra o link também tá na descrição pra você adquirir sua camisa Players. Terceira coisa, se você quer comprar equipamento de airsoft já sabe, link da camuflagem aqui na descrição, clica lá, tem bastante pistola nova lá, bastante GBB nova e equipamentos novos, né? Tanto na airsoft, armas de airsoft, quanto de equipamento de proteção, vestuário. Então entra lá e veja tudo que tem pra você adquirir lá. Quarta coisa, onde ou onde que você compra Fadas? O iFadas, o link tá na descrição e a galera que segue no Insta sabe que direto e reto eu posto promoção do iFadas lá. Que eles sempre fazem umas promoções bem legais, eles tem combate shirt, enfim. É, deixa eu pensar aqui se eu não vou esquecer de nada. É, em breve estaremos juntos na Operação Airborne 2 que vai acontecer em Barbacena no dia 4 de novembro. E estaremos juntos no dia 1 e 2 de dezembro também lá em Caldas Novas na Operação Cascavel 3. Galera, me siga no Instagram pra você ficar por dentro de tudo isso, tá joia? Tem tanto salve pra mandar hoje que eu não vou lembrar, não vou mandar pra ninguém porque senão eu vou acabar esquecendo alguém. E a pessoa vai ficar hashtag chateada comigo. Então bora lá, hoje eu vim falar como você faz pra ganhar R$ 1.500 na camuflagem, né? Eu tive até entrando aqui no site da camuflagem agora, armas mais baratas que R$ 1.500 tem 4, né? Caso você ganhe, tem 4. Pistola mais barata que R$ 1.500 são praticamente todas. Então são mais de 30 modelos por menos de R$ 1.500 pra você comprar caso você ganhe. Como é que funciona, galera? É uma rifa, é um benefício que eu tenho, ou seja, eu posso pegar esses R$ 1.500 pra mim ou eu repasso pra vocês fazendo uma rifa com o preço mais barato. São 120 números no valor de R$ 15. Então você participa da rifa, você entra no nosso grupo do WhatsApp, é o primeiro link da descrição. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp primeiro que os outros links. Você entra e a gente manda os números disponíveis. São 150 números disponíveis, mas você pode comprar até dar somente 120 números. Ou seja, 30 números vão ficar vagos e é normal isso. Isso é pra gente deixar mais pessoas escolherem seus próprios números, né? Às vezes seu número de sorte é o 131 e eu vou lá e fecho no 120, entendeu? Então a gente vai sorteando. Se cair um número de uma pessoa que não comprou a rifa ou um número disponível, a gente vai em rifa novamente até cair uma pessoa que além de ter pago a rifa, selecionou aquele número, né? Então é bem legal, a gente faz bastante dessas rifas. Galera tem a oportunidade aí de conseguir um equipamento de airsoft que pra muitos é inviável pela questão financeira. Então custa só R$ 15 a rifa, você pode comprar quantas você quiser. Mas lembrando, são 150 números, mas quando vender 120 números a gente vai fazer o sorteio, beleza? Aí você pode escolher o que você quiser lá no site da camuflagem. Você pode, se você não tiver sua arma primária, você pode escolher a sua arma primária. Se sobrar dinheiro, você já pode colocar bateria, pode comprar a mag extra que você quiser. Se você já tiver uma arma primária e quiser comprar a secundária, você pode comprar uma secundária, comprar um gás, comprar um óculos se você estiver precisando de trocar esse óculos. Pode comprar um coturno, enfim. Você tem R$ 1.500 pra escolher. Você vai entrar, você ganhou, você que tá assistindo o vídeo, você ganhou, beleza? Você vai lá no site da camuflagem, vai fazer o seu carrinho de compras até dar R$ 1.500, vai mandar pra mim e vai receber na sua casa, sem pagar nada. Você não vai pagar frete, vai pagar nada. O frete eu vou pagar. Então você tem até R$ 1.500 pra escolher o que você quer. Cara, se você quiser escolher 50 sacos de BB até dar R$ 1.500, você escolhe. E isso que é legal da rifa, porque ele te ajuda a comprar aquilo que você precisa pra que você possa ou jogar Airsoft ou melhorar os seus equipamentos. Então é muito legal essa rifa nesse sentido, porque eu poderia, por exemplo, rifar uma arma. Às vezes você ganha, mas você já tem 3 armas de Airsoft. O que você vai fazer? Você vai vender, você vai ter um trabalho de revenda, entendeu? Então não, eu já tô te dando a opção de escolher aquilo que você quer pra que você não precise fazer essa revenda posteriormente ao ganhar a rifa, beleza? É muito fácil participar, como eu disse. A gente tem um grupo no WhatsApp. Você entra, a gente manda as regras e os números disponíveis. Você faz o pagamento por cartão de crédito em até 10 vezes. Você pode parcelar R$ 15,00 de 10 vezes se você quiser. Ou paga por boleto, beleza? E eu acho que não esqueci de nada, cara. Eu já tinha tanta coisa pra falar. Lembrando também a galera aí do Eduardo, né? O Eduardo é organizador da Operação Airborne 2, de Barbacena. Ele tava apoiando uma equipe que tá arrecadando dinheiros pra ajudar uma criança que está com um problema seríssimo e que é caríssimo o tratamento dela. Eu vou deixar o contato do Eduardo na descrição, tanto pra você que quer tirar dúvida com relação à Operação Airborne, quanto pra você que é da região de Barbacena e de alguma forma quer ajudar essa criança, beleza? Vocês que seguem o canal sabem que eu apoio qualquer tipo de iniciativa que traga benefícios a pessoas com problemas ou que traga benefícios a crianças, né? E a famílias carentes que precisam desse apoio, dessa ajuda pra se restabelecerem na vida ou até mesmo pra cuidar das suas próprias saúdes, né? Já que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a rede pública, os hospitais, eles não funcionam como deveriam funcionar. É uma área extremamente deficitária. Então, eu deixo esse recado pra você também, que vai votar nas eleições esse ano, né, cara? Essas eleições, com certeza, vão decidir bastante o futuro do nosso país, porque aquela brincadeira de que a gente fala assim, pior do que tá, não pode ficar, é mentira, galera. Sempre tem... A gente sempre pode dar um passinho a mais pra baixo e afundar ainda mais no poço. Então, vamos pensar bem, assistir bastante aí os debates, parar de ouvir o que os outros falam, ah, vota no fulano de tal, ah, vou votar, né? E você mesmo, ouvir o debate, ler as propostas pra que você faça o seu voto e saiba que você tem grande responsabilidade pro que o Brasil vai virar nesses próximos quatro anos, né? Então, galera, agradeço muito a você que assistiu até aqui. É importante você deixar o like, galera, porque o YouTube não tá mandando vídeo pra todo mundo, beleza? Então, quando você não deixa o like, o YouTube, ele vê que você assistiu e não deixou o like, e ele acha que você não se interessa mais no conteúdo do canal. Então, por mais que você seja inscrito, você tem que deixar o like, porque assim o YouTube sempre vai te enviar o próximo vídeo, beleza? Galera, eu acho que não esqueci de nada. Espero não ter esquecido, pelo menos. Tamo junto, um abraço pra vocês. E outra coisa, lembrei, lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, que talvez a galera já tenha fechado o vídeo, que não vai saber. Eu tô vendendo a minha GBB e a minha EG primária, tá? Por motivos pessoais. Eu não vou parar de jogar soft, podem ficar tranquilos, vou continuar jogando. Então, se você quiser comprar a minha pistola GBB, que está aqui, e a minha EG, que está aqui atrás, entre em contato comigo no Instagram, que eu te passo o valor lá e as formas que você pode pagar, tá? A galera sabe que essa arma é a do Pimp My Gun, então ela é meu xodózinho. Mas, enfim, se vender, vai me ajudar bastante pro que eu tô precisando fazer na minha vida pessoal. Se não vender também, eu sigo com elas, não tem problema nenhum, beleza? Galera, tamo junto, deixa o likeão e um comentário aqui embaixo, tá? É nóis, Cachorro, valeu e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri